Vai, mano, volta. O Thales, Renato, qual o nome do livro do funcionário do governo americano que fala bem profundamente sobre o Bitcoin? E também um camarada aqui mandou, o G, fala sobre, já falou sobre o livro do Jason Lowery. Acha que o Bitcoin tem mais importância militar ou como moeda de armazenamento de valor? É, o livro do Jason Lowery é Softwar, só que ele foi retirado da Amazon. O Jason Lowery foi proibido de comercializar o livro pela Força Espacial, Força Espacial Americana que tem agora. Força Espacial Americana proibiu ele de divulgar o livro e ele tirou. Agora você consegue facilmente PDF, piratão aí, tá rolando em alta aí. Inclusive vem de físico no Mercado Livre. É um livro muito interessante. Ele discute as possibilidades no futuro dos primeiros grupos de poder que a gente tava conversando aqui, do grupo islâmico, do grupo russo-chinês, do grupo globalista. Ele defende que o grupo que adotar o Bitcoin primeiro como arma geopolítica vai ser o grupo que vai obter a vitória definitiva sobre os outros e vai ser o último país funcionando como é da própria, né? Eu acredito que os Estados Unidos em 1933 até 1933 vai fazer com o Bitcoin exatamente o que ele fez com o ouro em 1933. Expropriar todo o Bitcoin em custódia corporativa e no dia seguinte dizer que ele vale duas ou três vezes mais. Foi o que ele fez com o ouro. Na cabeça de muita gente essa foi a solução pra crise de 29, né? E pra cabeça de muita gente vai ser justo. E realmente isso não vai afetar as pessoas que fizeram auto-custódia, né? Só vai afetar as pessoas que confiarem em terceiros, né? Qual a outra pergunta mesmo, Magnata? Obrigatoriamente tem que estar em auto-custódia. Não, você pode ter um Bitcoin na BIPA que você compra, vende e tal, mas o Bitcoin que você quiser realmente que dure intergeracional, não é isso? Você tem dinheiro, você tem dinheiro na conta do banco, você tem dinheiro físico, tem dinheiro no exterior, depende da quantidade de dinheiro e da... É sempre um trade-off. Não existe rápido, barato e de qualidade. Você tem que sempre fazer uma escolha entre eles. O sistema do Bitcoin on-chain, o sistema principal do Bitcoin, ele concentra tudo na segurança e larga o foda-se pra velocidade e custo. É caro e é demorado. É um bloco a cada 10 minutos. Só que tem outras maneiras de você negociar Bitcoin que são muito mais baratas e mais rápidas, como a Lightning, que você está utilizando aqui, o negócio, e a Liquid e muitas outras camadas que estão surgindo aí, como, por exemplo, trocas off-chain que a maioria das empresas hoje tem. Você troca créditos com os outros clientes e é automático e de graça, não é isso? Como o PagSeguro faz, a BIPA faz, a maioria dessas empresas hoje estão fazendo. E aí nesse aí você vai estar exposto a uma situação dessa. Tá. Inclusive, se você tiver créditos de Bitcoin em uma empresa, se chegar um ordem de juiz lá, ele vai entregar os créditos que você tem lá, não é isso? Sim. Agora, se você tiver Bitcoin em autocustódia, vai ter que te torturar até a morte e se você for boca dura, você não vai dar porra nenhuma, não é isso? Se você aguentar, furar a dele no peito, porrada, ameaça, você diz, olha, estou pronta a morrer, me mate, pode me matar. Se você não me matar, eu te mato. Você vai levar com você pro caixão. Ou, se você tiver um dispositivo, existem, inclusive, protocolos que a gente conversa, inclusive, no treinamento. Tem protocolos de sucessão. Como é que você coloca e-mail automático, inactivation settings, configurações de inatividade lá no Gmail, no Yahoo, no Hotmail. Qualquer um deles tem lá. Inclusive, eu recomendo, independente do cara ser bitcoiner ou não, te chegar lá e colocar seu testamento. Escreva, por exemplo, qual é a senha do e-mail para as pessoas que você quer que acessem seu e-mail. Você bota lá, enviar para essa pessoa, depois de X meses de inatividade. Você vai ficar nove meses sem acessar seu Google Você Vivo? Seu e-mail do Google? É porque você morreu, não é isso? Você pode botar, inclusive, uma mensagem de seis meses, uma mensagem de nove meses, uma mensagem de doze meses. Eles permitem, lá é de graça. E se você fizer questão de pagar e não usar a Big Tech, tem um site que faz isso, aceita Bitcoin, que chama Deadman Switch. E aí, vai, manda a senha do e-mail? Dispara? Você pode mandar a senha do e-mail. Eu posso mandar, inclusive, eu tenho cinco ou seis testamentários. Eu tenho pessoas que têm meu testamento na mão, só que eles não têm a senha para abrir esse testamento. Eu vou mandar a senha. Vou dizer, a senha para abrir o documento que eu lhe mandei anteriormente é tal. Aí lá tem todas as instruções do que eu quero que eles façam. Como é que eles vão ser remunerados e tudo isso? Como é que vai ser o critério do dote de minha filha? Tudo, tudo, tudo. Já é para fazer meu dinheiro? Isso. Quem tem que receber aqui mesada? Quanto é que vale a cabeça de cada pessoa? Não é isso? Você pode fazer tudo isso. Se os caras que você confiar honrarem com sua confiança, eles vão executar isso, não é isso? Inclusive, você pode fazer esquemas de multisig, que você não precisa que todos concordem, apenas a maioria deles, não é isso? Sim. Se você confia em cinco ou seis pessoas o suficiente para eles tomarem conta de sua sucessão e a maioria deles acharem que devem roubar você, é porque você não confia e não é foda, né? Imagina o que um juiz desse não faria com você, né? É. Um juiz feminista desse não faria com você, né? Sim. Olha só, irmão, deixa eu pular um superchat aqui. O camarada mandou aqui, ó, Miguel Negrão. Ele botou, Renato, minha honra, você tem declarado 43 milhões de reais em Bitcoin com o Heaven, é Heaven? Você deve pular para uns 430 milhões. E no Heaven que você se pica do Brasil, quando tiver o Heaven? Rapaz... 430 milhões, Renato? Não, isso é a estimativa da cabeça dele, né? Isso ou não? Mas os 43 milhões é o que... Eu cheguei a declarar em 2018, uma quantidade boa, viu? Uma quantidade boa, não sei se dá por aí não, mas é nessa grandeza aí. E como que ele sabe disso, cara? Tá na declaração lá, candidatos e contas de 2018. Ah. É assim que ele tá falando, é porque então... Tá na internet. 43 milhões. Mas mais ou menos, tem que ver a cotação da agora, mas é nessa grandeza aí. A questão é essa. Talvez, provavelmente, né? O negócio tende a aumentar 5 ou 10 vezes aí nos próximos 12 a 18 meses, se repetir os fractais, né? É possível que isso aconteça. O único motivo de eu ainda estar no Brasil é o fato desses caras estarem me negando sistematicamente licença não remunerada, né? A gente conversou isso da outra vez, né? A gente conversou aqui que se essa licença não sair esse ano, eu vou ser forçado a virar vereador na roça, não é isso ou não? Hein? O que eu não entendo. O que eu não entendo. Essa é a única maneira de eu não ficar perdendo noite entrando na cadeia, né? Então, Renato, o que eu não entendo é que você com 43 milhões de Bitcoin, tu ainda vai pra um plantão dormir no alojamento e passar a noite toda... E sair com a garganta fodida de tomar chuva de noite, não é isso? Explica essa porra aí que eu não sei. Mas é isso, porra. É meu dever. Eu vou sair daqui pra responder processo criminal, improbidade, prevaricação, enriquecimento ilícito se ele depositar em minha conta e eu não aparecer, não é isso? Não vai acontecer isso? Aí daqui a 5 anos eu vou ser preso no aeroporto por causa de uma merda dessa? Hein? Vai acontecer isso ou não vai? Se eu me picar daqui com o procedimento aberto sem pedir exoneração, sem nada, eles vão continuar depositando minha conta ou não vão? Mas tu pode fazer exoneração. Meu chefe vai registrar minha falta ou não vai? Meu chefe vai registrar minha falta? Vai. Eu vou responder por improbidade? Por enriquecimento ilícito? Por prevaricação? Vou responder por isso ou não vou? Mas não basta você pedir exoneração e ir embora? Não, não pode pedir exoneração. Não pode, eu já pedi. Não pode. Durante o procedimento não vale. Pergunta-se quantos padrões de tchaca respondem, rapaz. Eu já zerei um montão, tem vários lá que eu não leio judicialmente, aí só falta um. Ok? Que pico. Pergunta, quantos você perguntou a tchaca lá? Porque ele foi entrevistado, não é isso ou não? É, ele foi entrevistador. Matos e negócio nem conta, não é isso ou não? Correia. Correia nem conta, não é isso ou não? Hein? Bicho, sinceramente, qual o policial que cumpre o dever, bicho, e não responde nada nunca? É. Imagina se você for além do dever. Aí, aí, meu irmão, aí você vai responder em alta, né? Isso aí vai explodir. Se você for além do dever, nem se fala, né? Mais uma vez, a maioria dos policiais não morre em atividade. Morre fora da atividade. Busque sobrevivência policial. Retenção, contra-retenção, saque de revista. Meu irmão, não se confie em doutrina policial. Doutrina policial é pra hora da ação. Então, normalmente, o que é o inverso daquilo ali que faz você sobreviver sozinho, né? Olha só. O camarada... Estão falando aqui no chat que tu declarou 200 bitcoins. E tem gente questionando e dizendo que de 18 pra cá tu já comprou muito mais, né? E pode ter a parte não declarada também, né? Pra você declarar, você tem que ter a fonte, não é isso ou não? Hein? Mas também posso ter gastado essa quantidade boa de sair, não posso ter curtido ou não? Também, também, também. Hein? Afinal, um blazer desse não custa barato, né? Nem sei, é. Porra, aquele outro foi mais caro, não foi não? Esse aqui é de São João, da roça. Esse aqui é da roça, do casamento da roça. Se o filho do desembargador tá vestindo um milhão, você com esses bitcoins todos tá vestindo uma prata também, né? Que nada, eu uso camiseta de comprada na da Fit. Eu não me preocupo com esse negócio de marca, não. Inclusive, a maioria dos bilionários, eles usam roupa daquele jeito ou roupa de outra maneira? Como é que os caras... Como é que Zuckerberg se veste? Como é que Steve Jobs se vestia? Ele vestia com roupas milionárias? Quem veste um milhão de reais de roupa e acessórios é no vorriche. São pessoas que não têm acesso intergeracional à riqueza. A pessoa que nasce na riqueza, ele tem a cultura de se manter rico. E a cultura de se manter rico não é esnobar, né? É a mesma coisa, é a cultura de lancha e veleiro. Geralmente, quem tem veleiro é um cara que teve aula de veleiro de guri, ele andou de veleiro, ele tem uma cultura náutica. O cara que compra lancha é o cara que quer barulho e puta, né? Inclusive, nunca nem ouvi o que a puta tem a dizer, né? Liga, ó, e vem, é isso ou não? É uma história do velho da lancha, né? Hein? O cara quer barulho mesmo, ó, o moleque começa a falar, o cara acelera, ah, acabou. Eu não quero nem ouvir, né? Hein? Não, assim é mentira o que eu tô dizendo. Yachting, procure na internet, é Yachting o que é isso. Isso vai abrir sua cabeça aí em relação ao mercado de produtuição, viu? Caralho. O quê? O velho da lancha, existe essa cultura do velho da lancha ou não existe? Existe, existe. E rapidinho, o cultura do velho da lancha não precisa saber nada de náutica, de vento, não precisa, não é isso? Não precisa, é só saber saber, né? Hein? Cara, eu fui dar um passeio com os caras aqui. Rapaz, eu não entendo um autonauta, eu sou capitão amador, não tenho um autonauta. Eu nem quero ter habilitação, aquilo é a moto da náutica, não é isso ou não? Conheci uns três caras que morreram, ficaram aleijados com aquilo, desculpa me interromper, Madinga. O quê? Caras, eu vi uma lancha, tinha um coroa de cabeça branca e umas vinte mulheres, irmão. Não, aí não, velho, tem uma coisa errada. Tô te falando, cara. Esse cara tem fantasia com coisa de lésbica, eu lhe garanto. Esse aí, meu irmão, você acha que esse cara vai traçar as vinte mulheres? Ele deve dizer agora, eu quero ver a festa, meu irmão. E tinha de todas as idades, cara, tinha de todas as idades. Ou a família do cara só tem mulher, ou o cara tá fazendo orgia lésbica. Meu Deus do céu.